1 Mexe a bunda no s всего da baque Mexe a bunda no sview da baque Mexer, mexer, mexer a bunda Mexer, mexer, mexer a bunda No ponte do a tabaque As menina quer balançar Tunguru 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 Mexer a bunda no sすiénia Mexi a bunda no som da tabaque, agora bate Mexi a bunda no som da tabaque, agora bate 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 Mexi a bunda no som da tabaque, mexe a bunda no som da tabaque Mexi a bunda, mexe a bunda, mexe a bunda, mexe a bunda Mexi a bunda, mexe a bunda No ponte do atabaque, as menina quer balançar TUNGURU 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 programmes TUNGURU 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 TAPA TUNGURU 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 TAPA Mexi a bunda no som do tabaque Agora bate Mexi a bunda no saldo da baque Agora BATE! 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 Bate!